João 15, 18 a 21 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amém Amém Amém